E aí beleza? Bom, estou trazendo um vídeo rápido aí para vocês galera, para quem tem um PS4. Esse DualShock aqui, para quem tem PS4 já sabe, a bateria dele não dura muito por causa dessa luz aqui. O meu já está meio aberto aqui para facilitar o andamento do vídeo. E o que eu tentei fazer? Eu abri ele e retirei a funcionalidade dessa luz aqui, para testar a bateria, para ver se durava mais e deu certo. Esse controle aqui, ele durava em média 3 horas, no máximo assim, jogando. Sem essa luz ligada, ele está durando 1 hora a mais galera. Eu testei aqui e deu tudo certo. E eu vou fazer um tutorial aí para vocês de como fazer isso. Não deu problema nenhum, joguei normal, todos os jogos que eu tenho aqui, joguei e não deu problema nenhum. Bom, primeiramente vocês vão abrir ele, tirar os parafusos. São 4 no total. Aqui, tem gente que acha que tem um parafuso aqui, mas não tem, viu? Então não precisa rasgar aqui, nem nada disso. Vocês vão abrir com cuidado, meu já está mais praticamente aberto. Cadê aqui? Aqui estou com uma mão, estou gravando com a outra, aí fica complicado. Aqui. Aqui a bateria dele, normal. Vocês só vão abrir essa parte, viu galera? Abriu ele assim, tirou essa outra tampa aqui, ó. Só que o meu já está retirado, pode ver. O de vocês vão estar grudado aqui, por causa dessa... Dessa... Dessa coisinha aqui, ó. Se vocês... Pera aí. Aqui. Isso aqui vai estar plugado aqui, ó. Aqui, pera aí. Isso aqui. É só vocês retirarem, galera. Aí vocês colocam de volta, parafuso e fazem o teste aí para vocês verem. A luz não vai ficar ligada, ó. Eu vou até fazer o teste aqui. Meu videogame está ligado. Estou aqui jogando um The Last aqui, galera. Para vocês verem, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Estou apertando aqui. Está funcionando normal. Ó. Vou fazer aqui. Ó. Entrando no modo Multiplayer, ó. Funcionando normal. Sem a luz, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Façam o teste. Para ver se vai dar certo aí ou não. No meu caso, deu certo. Eu não sei. E vai que tem um controle que não dê. Mas no meu caso aqui, eu garanti. Deve fazer um corte aí. Porque a bateria da minha câmera estava no fim. Aí parou de gravar. De uma hora para a outra. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, carrega aquele like maroto. Façam o teste aí. Para quem fizer, deixa nos comentários se deu certo. Qualquer dúvida, também deixa nos comentários. E se caso vocês tiverem dúvida de como abrir o controle, vocês deixem no comentário aí que eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Falou, valeu e até mais.